Você que assistiu aos vídeos anteriores com relação aos terrenos, aos tipos de terreno que eu abordei aqui, eu quero realizar um comentário com você, algumas observações, porque a escolha do terreno errado pode se tornar a primeira frustração, ou o primeiro trauma que você pode ter se você escolher o terreno errado. Fala pessoal do canal Construindo do Zero. Eu sou o engenheiro civil Elber Amo, nós estamos iniciando aqui esse trabalho, o canal tem poucas semanas aqui disponível para você, você que já me conhece do canal Engenharia na Prática, esse trabalho aqui, este novo canal, ele visa focar em você que quer realizar a sua construção. Nós não vamos abordar engenharia, aqui, único e exclusivamente para você que quer realizar o sonho de ter a sua construção, e muito mais, focado em você, que não quer ter prejuízos financeiros, não quer ter decepções. Esse vai ser sempre o meu lema aqui com você, neste canal. Realizar a sua construção, sem traumas, sem prejuízos financeiros, sem decepções, sem desperdício, mas para isso você vai ter que aprender, eu vou ter que capacitar você, com toda a minha experiência nos últimos 10 anos, para que você possa construir do zero, sem traumas e sem desperdícios. Você se recorda daquele ciclo que nós abordamos aqui, com relação à compra do terreno, aí o próximo passo que nós vamos abordar, construtoras, engenheiros, arquitetos, pedreiros, que passa aqui pelo formato dos pagamentos, que vai para as etapas da obra, que volta para o terreno. Você se recorda do nosso ciclo, que é o ciclo principal aqui do nosso método. E você acabou de assistir nos vídeos anteriores, os tipos de terreno. Então nós falamos de um terreno plano, de um terreno em declive, de um terreno em declive. Por exemplo, o perigo de você cortar um terreno em declive ali, quando você tem um muro de cima. Então o primeiro problema que você pode enfrentar, eu chamo aqui, pessoal, da primeira dor que você pode ter, aqui realmente no processo construtivo, é se você escolher o terreno errado. Se você comprar um terreno de forma, de forma aleatória, se você comprar o terreno pela internet, se você não entender realmente o que você está comprando. Você observou muito bem, os terrenos em declive, em aclive, na minha opinião, são os melhores terrenos para construir, só que eles incluem custos. Como eu te disse, você paga 200 mil em um terreno, só que você terá, por exemplo, 100 mil reais de muro de arrimo, como eu mostrei no terreno em declive. Então essa é uma particularidade que você precisa entender. Por isso que eu falo, pessoal, que a escolha errada do terreno pode se transformar aqui, na primeira dor, no primeiro trauma que você pode ter, você de repente iniciou ali uma construção, você vai iniciar uma construção, não contava ali que aquele terreno precisa de contenção, que ele precisa de muro de arrimo, que ele precisa de terra plenagem, você não contava com isso, e agora você teve que dispor lá muitas vezes 80, 100, 150 mil para fazer a contenção do seu terreno. Então 100 mil, 150 mil pode fazer muita falta para você, onde? No acabamento da sua obra. Então observe esse terreno que eu mostro para você, um terreno em aclive, terreno que foi feito o corte, fora feito o corte, só para você ter uma ideia, todo esse procedimento de terra plenagem aí, pessoal, hoje, mais ou menos para esse processo aí, em torno de 10 mil reais, entre corte, bota fora do solo, tudo isso aí em torno de 10 mil reais. Aí observe esse muro de arrimo que está sendo feito. Eu tenho muro nas laterais, muros de arrimo nas laterais, tenho muro ao fundo, tenho que trabalhar com todo um projeto pesado de muros de arrimo, projeto de impermeabilização, de aterro, de drenagem. Então só para você ter ciência, estes muros que eu lhe mostro aqui, você pode sim trabalhar na faixa de 80 até 120 mil reais de custo. Então um terreno de 200 mil como esse, ele passa a ter um custo final aí, com os muros de arrimo de torno de 320 mil reais. Então por isso que você precisa entender que tipo de terreno. Então pode sim se tornar a primeira dor, a primeira problemática, ou o primeiro erro, erro entre aspas, se você não entender. Então daqui para frente nós vamos abordar todos os outros erros, as outras dores que nós temos, mas saiba que a escolha do terreno errado ou a compra de um terreno que você não sabe o que você vai construir pode se tornar aqui a primeira dor, a primeira problemática. Ok? Então mais uma vez, estude, planeje, entenda antes de você realizar a compra de um terreno com tudo aquilo que eu falei. Você tem desvantagens ali em relação ao custo, mas você tem vantagens de vistas maravilhosas, você pode aproveitar o seu terreno. Como eu disse, os terrenos em declive e em declive para mim são os melhores. Eu não construiria um terreno plano. Só que com o terreno plano você não tem contenção, mas você pode ganhar vizinhos. Então em cada um dos vídeos eu abordei isso e você está entendendo. Agora pessoal, o que nós vamos abordar com vocês aqui? Nós vamos aqui, no próximo vídeo eu quero abordar com você o seguinte, você, ok, comprou o seu terreno, você já sabe que vai ter que trabalhar com as contenções, terreno de declive, declive. Quem você vai contratar? Você vai contratar um engenheiro? Você vai contratar um arquiteto? Precisa ter o projeto aprovado na prefeitura? Claro que sim. Como você trabalhar daqui para frente com relação aos projetos? Quais tipos de projeto você tem a obrigação de contratar? E como você realizar a contratação de cada um deles? Isso que eu vou falar na sequência para você. Você contrata um engenheiro ou você contrata um arquiteto? Tudo isso no próximo vídeo do canal Construindo do Zero, que aqui sim eu vou ensinar e capacitar você a construir sua construção do zero sem prejuízos. Um abraço pessoal!